Boa noite É realmente ali no aquecimento Quando está finalizando o aquecimento Ali naquele momento que a gente faz algumas finalizações Com os meias, com os atacantes O Matheus sentiu, ele vinha de uma sequência de muito desgaste Hoje dá pra gente falar isso No sábado talvez pudesse parecer desculpa Mas o Matheus estava realmente num nível físico De muito desgaste E a gente tentou preservá-lo pra ele jogar Hoje a ideia que hoje era tê-lo pelo menos um tempo Mas a gente viu que ali no aquecimento Ele já teve um incômodo E aí a gente já tirou, claro Porque já fez uma avaliação médica A gente optou pelo Bruno, que era ali imediato O Bruno fez um bom jogo E na verdade o que fez bastante diferença A gente entender qual era o momento Da equipe adversária, da ponte Como a ponte poderia jogar A gente sabia que ela poderia jogar em três esquemas táticos Ou 5-3-2, que foi no que ela jogou Ou no 4-1-4-1 Que foi o que ela fez no segundo tempo Ou 4-4-2, que foi o que ela mais terminou o jogo Ela usou os três A gente sabia dos três Então a gente veio preparado Mas a gente veio também preparado Pra marcar as principais jogadas Pra poder defender bem o nosso campo Pra poder explorar bem o contra-ataque Eu acho que no primeiro tempo A gente já conseguiu oferecer bastante perigo Pra equipe da ponte Eu ainda não tive acesso aos scouts Mas acredito que a gente tenha tido Um número de finalização muito bom no jogo Ali pelo lado do campo Uma sensação ali E é isso, né? O que a gente pensou A gente conseguiu eliminar bastante o jogo Por dentro da ponte Depois eles iam buscar Bolas de encruzamentos na área Ali no primeiro tempo Depois eles foram aumentando A estrutura da equipe Colocaram o Matheus Anjos Que tem uma bola parada muito boa A bola parada melhorou a qualidade Da batida A área alta Isso começou a gerar alguns problemas Mas a gente conseguiu defender bem Sofremos, claro, um pouco Normal pressão E a gente soube entender bem O que a gente precisava fazer Dentro do momento nosso Do momento do adversário aqui Pra gente poder sair daqui com uma vitória Professora, outra pergunta Parabéns pela vitória Mais uma vez Botafogo Joga bem fora de casa E vence Agora com praticamente O primeiro objetivo conquistado Que é a permanência Você entende que pode soltar Mais a equipe jogando em casa Para premiar sua torcida Com uma grande exibição? Obrigado Na verdade a gente tinha uma meta De fazer 13 pontos Nos primeiros 7 jogos Era uma meta nossa interna Que eu estabeleci junto Com a direção Com o presidente Com os atletas Era uma meta nossa A gente estabelece metas ousadas Justamente porque a gente quer Ter todo mundo trabalhando no melhor A gente ficou a 2 pontos Da nossa meta Mas com certeza A gente atingiu uma pontuação Que o clube não atingia Nos últimos anos É uma pontuação Que acho que desde 2018 Não tinha uma pontuação tão boa Nesse momento do campeonato Se eu não me engano E é isso A gente vai agora estabelecer Novas metas A gente trabalha muito Jogo a jogo Eu vou conversar com eles agora A partir do jogo do Corinthians A gente tem que estabelecer Outros objetivos Dentro do campeonato A gente não acredita Nessa questão de rebaixamento Que foi falado na pergunta Porque a gente acredita Que a pontuação está alta Na zona de baixo Está um perde ganha E nenhum clube disparou muito Ou seja A pontuação está mais homogênea Esse ano Então a gente tem trabalhado Com mais pontos Do que 11 A gente sabe que 11 e 3 vitórias Não houve rebaixamento Nos anos anteriores Nesse formato Mas a gente está trabalhando Com outro nível de pontuação Para a gente poder Sim Trabalhar jogo a jogo E agora Claro A gente joga O próximo jogo Para pontuar E pontuar E buscar Obviamente Atingir nossas metas E a nossa classificação Professor O time chega aos 11 pontos Na sétima rodada Então gostaria de saber Se você acredita Que o time não corre mais Nenhum risco De ser ameaçado Você explicou sobre isso E a formação Que você adotou hoje Contra a Ponte Preta Pode ser considerada Ideal para esse momento Da competição É, já falei sobre a questão Da pontuação Que a gente pensa Ela é importante Nós temos que traçar Metas ousadas Com os nossos atletas Para a gente poder ter Um nível de cobrança alto Que é o que a gente faz Hoje o Botafogo Oferece uma boa situação Para nós Uma boa estrutura Uma boa condição Então a gente tem que brigar Por coisas importantes Dentro do clube E tem que estar no clube Para fazer história Então a gente tem que fazer Coisas grandes Grandes jogos A gente vem fazendo Alguns grandes jogos Com certeza A gente busca melhora A gente quer melhorar Desempenho em casa sim E em relação A esquema tático É o mesmo que a gente Utilizou desde o início Da competição A gente tem batido Muito nisso né Na verdade a gente Teve um pequeno ajuste Ali a partir do jogo Do Guarani A gente vinha jogando Ali mais num 5-3-2 Até o jogo em Limeira Depois a gente mudou Para um 5-2-3 Como eu digo sempre A gente joga com três atacantes Com dois alas Que chegam toda hora De novo hoje Teve assistência do Jean O Jean fez gol Semana passada A gente tem que se equilibrar O Campeonato Paulista É um campeonato de jogadores Muito bons Se você se desequilibra Atrás Você corre muito risco Temos que lembrar Que nem toda jogada Termina em finalização Então você pode sofrer Contra-ataque Então não adianta achar Que tirar jogador de trás E por na frente É o que vai dar ofensividade A nossa equipe É uma das equipes Que mais finaliza Dentro do campeonato E é uma daquelas Que sofre menos finalização É nisso que eu me baseio Para a gente poder mexer Com o nosso trabalho Eu não posso me basear Em achismos Em palpites Então assim A gente trabalha A gente busca analisar E a gente busca sempre A informação Para poder melhorar E melhorar Dentro da nossa ideia de jogo Daquilo que a gente está fazendo Nós estamos trabalhando Outras alternativas táticas Outros esquemas Mas isso só vai se manifestar Na hora que a gente julgar Que está sólido Para a gente poder entrar em campo E poder ter um desempenho Tão bom como a gente tem tido hoje Dentro do esquema tático Que a gente utiliza Professor, mais uma pergunta Estão te parabenizando Pela vitória Seu time já se mostrou Ser muito eficaz Jogando fora de casa O sistema de jogo proposto É forte nesse tipo de partida Acredito que sua grande missão Agora é arrumar Uma forma de ser mais eficaz Jogando dentro de casa Como você enxerga Que isso pode acontecer? O que você acha Que está faltando Para que seu time Pontue melhor Dentro de casa E decole de vez na competição? Bom, já falei um pouco disso Nas anteriores E nesse momento Acho que a gente poderia Falar um pouco mais Do jogo aqui da ponte também Que foi uma grande vitória Uma vitória difícil Se eu não me engano São 32 anos Sem vencer aqui Em Campinas É mais um tabu Mais um recorde quebrado Então, nesse momento Acho que a gente poderia Explorar um pouco mais O jogo da ponte Como eu já falei Anteriormente sobre isso Acho que a gente pode Pensar em falar um pouco Do jogo da ponte aqui agora Professor, outra pergunta O Botafogo não corre mais risco De rebaixamento Neste postão Isso te dá mais tranquilidade Para seguir na competição E agora pensar na classificação? É, a gente estabeleceu Uma pontuação Estabelecer 13 pontos Nas primeiras sete É justamente porque a gente Já pensava nisso A gente acredita O que eu acredito Na verdade é assim Um trabalho de excelência Vai naturalmente te fazer Cumprir o primeiro objetivo Que é não descer de divisão Então, a gente busca Essa excelência Os 13 pontos Tinham a ver com classificação Com uma meta ousada Com o nível de trabalho O nível de cobrança Que a gente ia fazer E consequentemente sim Deixar a gente Numa condição dessa Para a oitava rodada Que era contra o Corinthians Porque aí a gente ia Para o jogo do Corinthians Para jogar uma decisão Como a gente vai jogar No sábado Tem que jogar uma decisão Em casa Então a gente já está Com esse viés Voltado para isso A gente vai buscar Mais uma vez Fazer um jogo Muito competitivo Uma coisa que é importante Falar para o nosso torcedor Apoie a equipe Isso faz muita diferença Apoie a equipe Acabou o jogo Haja como quiser Xinga Pode me criticar Critica o atleta Mas é muito importante Que vocês Tragam uma energia boa Dentro do Santa Cruz Para a gente sair de lá Com grandes jogos O jogador Ele é um humano Ele sente a crítica Por mais que ele seja profissional Eles são excelentes profissionais Ele releva em alguns momentos Mas quando ela é consistente Ela acaba pegando Eles são humanos Então é importante A gente lembrar disso Apoie o nosso atleta Empurra o nosso time Nós vamos fazer jogos bons É uma equipe ainda em construção Ela está amadurecendo Eu falei lá no início Que essa equipe ainda Ia dar orgulho Para Ribeirão Para a torcida do Fogão Então vamos apoiar Apoie a nossa equipe Apoie Quando acabar Não foi legal Xinga Critica Me xinga Me critica Mas durante o jogo É importante esse apoio É fundamental O apoio de vocês Para a equipe Se sentir confiante Forte dentro do campo E poder fazer grandes jogos Dentro do Santa Cruz Professor Mais uma pergunta aqui Duas viagens para Campinas Duas vitórias Diante de Guarani E Monte Pedro Dá para dizer que o ar Aqui da cidade Onde você nasceu Te faz bem E com 11 pontos O time deu um grande passo Para brigar pela classificação? A gente tinha a meta De classificação Como já foi falado E em relação a aqui Eu trabalhei nos dois clubes Eu conheço os dois clubes Conheço os campos Os estádios Os ambientes O que ia acontecer Durante os jogos Hoje a gente sabia Que a ponte Está vindo de um momento De pressão Pela derrota De virada no final Por ter um jogo Contra o rival No final de semana A gente tentou explorar Isso o tempo todo Dentro do jogo Para poder trazer O jogo para aquilo Que a gente queria Emocionalmente Dentro daquilo Que a gente queria Gerar Na equipe da ponte Em relação a ansiedade A queimar a bola Então a gente pensou Muito nisso O conhecimento Ajuda nisso Mas eu acho que é um conhecimento De detalhe Ele na verdade O mais importante É a gente entender Que tem muita gente Trabalhando pelo resultado Os atletas São o ponto chave O desempenho dos atletas O nível de concentração O nível de mobilização A recuperação deles É o ponto chave Quem decide o jogo São os atletas Aliás hoje eu queria Elogiar Um departamento Que é análise de desempenho O Murilo Porque nós fizemos um gol A partir de análise Daquilo que a gente viu Nos jogos A partir De uma bola cruzada Na área Na zona Que a gente tinha Detectado Que era uma zona Que poderia ter mais chance De gerar finalização Então foi uma bola Que entrou no espaço ali Foi uma análise Que a gente fez Pontual Que a gente trouxe E a execução E eu conversei isso Com o Jean agora Que fez o cruzamento A execução é do atleta É ele que faz a parte Mais difícil O Murilo faz análise Levanta A gente vem Trabalha Analisa Busca Falar Vamos mostrar esse Esse lance A gente seleciona Dois, três Que são aqueles Que a gente acha melhores Para mostrar para o atleta O que a gente quer Mas quem executa no campo É o atleta Quem vai bater na bola A precisão O nível de concentração A qualidade É do atleta Então mérito do Jean Mérito do Bruno Que estava na área A gente fica muito feliz Que o Bruno tenha entrado Tenha feito um jogo bom Tenha feito o gol da vitória Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz com isso A gente vai encorpando o grupo Com o tempo de trabalho Então tudo isso é importante Para a gente poder atingir O objetivo que a gente quer Que é fazer um grande campeonato Professor, terceira vitória Do Botafogo fora de casa Está mais fácil atuar fora de casa? Não sei Eu falei um pouco sobre a questão Do ambiente O tipo de jogo Não Eu acho que tem vários fatores Que a gente tem que levar A gente teve um dia a mais De recuperação de sábado para hoje Do que a gente teve De quarta para sábado Isso faz diferença Os atletas vinham Numa sequência sem folga A gente deu uma folga no domingo A gente viu que o grupo Precisava daquilo Naquele momento A gente já estava com ela definida Na nossa programação A gente não conseguiu dar antes E a gente sabia que ia ter impacto Então assim A gente tem que pesar tanta coisa Para a gente ter desempenho Que na verdade a questão Eu não olho tanto para o fora E dentro de casa Eu olho muito para o cenário do jogo Para como está a recuperação Como está a mobilização do grupo Como está a motivação Para a gente poder levar isso sempre Poder trabalhar isso no melhor Para a gente poder colocar os atletas No melhor desempenho de cada um Às vezes pode coincidir E colocar muitas vezes também Os nossos adversários Em condição de ter que nos atacar Isso claro Dentro de uma proposta Nossa é vantajosa É favorável Mas eu acho que dentro de casa A gente foi sólido Contra o Santo André Com chance de vitória Mas muitos torcedores me perguntam Sobre o João Lucas Como nós acompanhamos os treinamentos Poderia dizer Como ele está se desenvolvendo Onde ele se encaixaria Neste time do Botafogo Pode acompanhar nossos treinos Os treinos nossos são abertos Fica à vontade Sabe que está ali A gente faz muitos treinos Ali no campo anexo Abertos E é um atleta Que tem talento Tem qualidade Vai ter o seu momento Hoje tem atletas Que estão na frente dele E estão brigando pelo espaço dele Isso é o mais importante A gente ter pontuado No momento que ele estiver A gente sentir preparado Ele vai jogar Eu tomo as decisões Para a vitória Para a vitória da instituição Eu tenho que preservar Botafogo Buscar colocar os melhores Nos melhores momentos É isso que eu faço Então assim Nesse momento É essa avaliação Mas um atleta Tem trabalhado sério É um cara sério É um cara que busca melhorar Está lá No momento dele No momento de evolução dele Ele vai ter o espaço dele Para jogar Não Do Não Tchau, tchau.